Hoje nos colégios da rede estadual de Ponta Grossa, a rotina voltou ao normal. Foi o caso do Instituto de Educação. Alunos na biblioteca e, principalmente, em sala de aula. Cada escola irá definir como vai repor os dias parados. Aulas nos sábados e em feriados é uma possibilidade. Mesmo assim, este ano letivo corre o risco de ser concluído apenas em 2017. Os alunos aprovaram o retorno às aulas depois de um período tão turbulento. Foi muito importante, porque a gente precisa estudar, tem que terminar o ano. E, na verdade, ia prejudicar tanto os alunos quanto os professores. Então, foi melhor a gente entrar em um acordo e retornar às aulas. Foi porque senão ia atrasar muito o nosso conteúdo e a gente ia perder muito com isso. O retorno às aulas foi mais que bem-vindo. Foi, com certeza.